Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O universo criptográfico começou com apenas uma moeda. No entanto, agora, o mercado abriga milhares de ativos digitais. Torna-se uma tarefa e tanto para as exchanges listar as legítimas. As trocas continuam a receber uma infinidade de tweets e comentários de diferentes comunidades para o mesmo. A Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, é uma escolha popular para criptomoedas. Tendo que lidar com o aumento do spam, o CEO da empresa Champions ao AKCZ lançou um blog destacando dicas de listagem. No entanto, as coisas tomaram um rumo diferente. Proeminente rede de criptomoedas de memes, a Baby Dogecoin tem estado a Binance a incorporar a criptomoeda há mais tempo. A comunidade Baby Doge tem tentado a sorte através do Twitter postando várias razões pelas quais o ativo merecia fazer parte da Binance. No entanto, todos os seus esforços passaram despercebidos. Mas quando CZ finalmente tomou conhecimento do ativo, não foi da melhor maneira. As dicas de listagem de CZ envolveram uma série de coisas, desde o preenchimento de inscrições até a atualização do andamento do projeto. No entanto, uma coisa que CZ destacou foi dica, expanda os meus comentários no tweet não ajuda, pode até deduzir pontos. Ao que um usuário do Twitter comentou, um milhão pontos deduzidos para a equipe hashtag Baby Doge aqui. O CEO da Binance não apenas apoiou isso, mas também categorizou a rede Baby Doge como bots. A rede ficou visivelmente descontente com o comentário de CZ Tvito. Apesar de ser bastante novo, o Baby Doge conseguiu emergir como um dos maiores cães do BSC. No entanto, a Binance parecia hesitante em listar a moeda do Manny. A comunidade Baby Doge ficou definitivamente ofendida com o último comentário de CZ. Vários disseram a CZ que eram investidores reais da criptomoeda e não bots. Um usuário do Twitter escreveu. CZ Underline Binance nós nunca esperávamos de você, pelo menos você acha que nossa comunidade é bot. Se não twittar a Doge, você postará Doge imediatamente por alguns dias, por quê? Estamos trabalhando duro dia após dia não para isso. Eu aprecio o Tomás suas palavras de volta. Provaremos que somos os melhores e a hashtag Binance precisará de nós. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!